O assunto agora é Poconé, cidade que completa no próximo sábado 242 anos de fundação. Ao longo de toda essa semana a gente tem compartilhado com você aqui uma série de reportagens falando deste município que está no coração do Pantanal. Hoje a gente vai conhecer um projeto revolucionário que foi desenvolvido lá em Poconé e que pretende e que irá, na verdade, mexer com todo o sistema de extração de ouro no Brasil. Você vai conhecer na reportagem de hoje um pouco mais do projeto Pelicano lá em Poconé. Vamos! A pesquisa foi desenvolvida aqui, nesta estrutura montada na área de uma das principais mineradoras da região. Foram quatro anos de pesquisas. Mas para entender o que foi desenvolvido lá na planta da mineradora, é preciso primeiro passar aqui, na Cooperativa de Desenvolvimentos Minerais de Poconé, que esteve à frente de toda esta pesquisa. A utilização do mercúrio para a recuperação final do ouro, vamos falar assim, no Brasil, a coisa de 400 anos, né, desde a época dos bandeirantes que se utiliza mercúrio para a concentração final do ouro. E no mundo, no mundo inteiro, né, na África, toda a América Latina, nos Estados Unidos, qualquer lugar onde você tem a mineração de pequena escala, você vai utilizar mercúrio. Então, existe uma dominação, vamos dizer assim, nessa tecnologia, nessa arte de trabalhar com mercúrio para recuperar o ouro final. E o que nós queremos, na verdade, é sair disso. Tendo em vista que o mercúrio tem os seus problemas peculiares, seus problemas, né, inerentes à própria existência desse metal. Porém, se ele é utilizado de forma condizente com a legislação, nós temos legislação específica para a utilização de mercúrio. Ele também não é, ele é um negócio, sabe, tranquilo, ambientalmente bem aceitável, ele é feito de forma, né, se você trabalha de forma condizente, não tem problema nenhum. O mercúrio, ele é reciclável, né, você não pode perder aqui no mercúrio. Mas ele é reciclável, você vai reutilizando ele durante a vida útil dele, que são dezenas e dezenas de anos. Então, a nossa preocupação não é essa. Nós sabemos utilizar mercúrio, nós fazemos, nós cumprimos a legislação, porém, existem problemas econômicos, na verdade, quanto à dominação dessa técnica. E é por isso que nós queremos sair da dominação da técnica. A tecnologia com utilização de desviação através de produtos químicos, como o cianê de sódio e alguns ácidos, ela é conhecida também há 300 anos. Nós não estamos criando. A única diferença é que você tem, dentro do processo de desviação, há um tempo muito grande para desviar o ouro daquele concentrado. Então, você tem tempos aí de 72 horas, ou mais que isso, né. E como você tem que ter uma resposta rápida àquele produto, àquele material, então você tem que avançar nesse tempo de desviação. Então, a gente conseguiu, nesse sistema, através de várias e várias experiências, diminuir esse tempo de 72 horas para 6 horas, por exemplo, de desviação. É aqui que as máquinas perfuram a rocha e as pedras seguem na sequência para o beneficiamento, que nada mais é que a preparação do minério por meio da britagem, do peneiramento e, por fim, da moagem. Nesse novo processo, o material triturado e peneirado seguirá em esteiras até a máquina, entrando por este compartimento. A partir de agora, começa um novo processo. O processo que acontece aqui é um processo de listiviação intensiva, em que esse material sólido é percolado por uma solução de cianeto de sódio e é esse cianeto que faz a liberação do ouro que está preso naquele material sólido que veio do moinho. Diferente do mercúrio, a solução residual pode ser tratada, reutilizada e, se descartada, não gera danos ao meio ambiente. A ideia é chegar ao ponto em que todas as nossas unidades e outras unidades de mineração de pequena escala na Baixada Goiabana estejam supridas no equipamento desse tipo, onde você não dependa de utilização de mercúrio para processar o processo final de recuperação do ouro. Legenda Adriana Zanotto